Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se tu caiu por aqui de paraquedas, eu sou a Carolina E aqui tem muito conteúdo de moda e beleza Incluindo resenha de produtos, que é o tema do vídeo de hoje Então, se tu caiu por aqui de paraquedas e ainda não foi inscrito Aproveita e se inscreve no canal E se tu gostar desse tipo de conteúdo, deixa aquele like que me ajuda muito O vídeo de hoje é sobre as minhas impressões sobre o lançamento da Avon Que é o hidratante com antioxidante e vitamina C da linha Remil Ele tem FPS 50 e vitamina C, prometendo uma pele radiante e fórmula não oleosa Eu estou aqui com o site da Avon aberto para ler o que eles falam, barra, prometem sobre esse produto E diz o seguinte Pele vitaminada, protegida e radiante Hidrata por até 24 horas, protege com FPS 50 Ilumina a aparência da pele e prepara para o make Trata e melhora as linhas finas Sensação de pele sequinha por 8 horas, invisível para todos os tons de pele Com vitamina C derivada e é indicado para mulheres e homens a partir de 18 anos De todos os tipos de pele que procuram a praticidade do produto multi-benefício De resultado, ele diz que tem pele radiante com sensação de sequinha imediatamente Com 3 dias de uso, deixa a pele com aspecto hidratado e uma semana ajuda a uniformizar o tom de pele Da pele, perdão Então gente, faz alguns dias, uns 5, 6 dias que eu estou usando esse produto E eu já usei ele sozinho, já usei antes da maquiagem E eu vou dar as minhas considerações Primeiramente gente, eu tenho que falar que ele tem uma fragrância gostosinha e que desaparece Logo que tu aplica, o tubinho dele, a embalagem é assim, em formato de besnaguinha Super fácil de acessar Vou aplicar aqui um pouco no dorso da minha mão Ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho Mas, ele é bem espesso E ele tem vitamina C, né Uma coisa, a Avon já tem uma vitamina C concentrada, caso tu ainda não conheça E que faz parte já do meu skincare há algum tempo que eu amo Vitamina C é um produto que é muito recomendado por dermatologistas Principalmente se tu tens mais de 25 anos Porque ajuda a segurar o colágeno na tua pele Ajuda a deixar a tua pele mais bonita, mais radiante Enfim, aí eu estou aqui voltando a falar do hidratado de antioxidante da Renew Estou passando aqui, ó, ele é bem espesso e bem grosso O que eu posso dizer assim que eu apliquei ele no meu rosto? Que eu senti um certo refresh, uma coisa refrescante Própria da vitamina C mesmo Eu também tive a sensação de que eu tinha aplicado um primer Porque os meus poros, instantaneamente, imediatamente Eles ficaram com uma aparência muito mais bonita Eu não sei o que que fala, o que que é imediatamente O que que diz de resultado imediatamente Pele radiante com sensação de sequinha Vale dizer que a minha pele, ela é normal Ela não é oleosa, passa bem longe de ser oleosa E no inverno ela fica mais seca Ela dá uma oscilada de acordo com o clima E essas minhas considerações vão ser baseadas, obviamente, na minha pele Se tu tens uma pele super oleosa E se tu mora num ambiente, ou melhor, numa região Que é totalmente diferente da minha Porque isso interfere também Eu moro aqui no sul, na região sul de Santa Catarina Então é um clima totalmente diferente de quem mora em Salvador Quem mora no Nordeste De quem mora no Pantanal, né? Pantanal é uma novela, tá louca? E, ou seja, vai dar resultado completamente diferente Talvez pode ser que tenha resultado similar Pode ser Mas são coisas que interferem, que vale eu dizer pra vocês Bom, aqui, só de eu passar no dorso da minha mão Eu já senti esse mesmo efeito que eu falei pra vocês Que é um efeito blur Parece que dá uma photoshopada nos meus poros A pele fica muito bonita Porém, mesmo a minha pele não sendo oleosa Eu não senti que ele ficou sequinho Ó, eu não sei se vocês conseguem ver Mas, é porque, o que eu entendo sobre sequinho? Tipo, absorveu completamente? Tipo, gel, sabe? Não é isso que eu sinto que eu tô com hidratante Eu sinto aquela pele hidratada Não é uma coisa que me incomoda de maneira nenhuma Tanto que isso não é um ponto negativo pra mim Mas eu estou comunicando pro caso de Ah, eu gosto de creme que tipo, que eu não sinto É se ficar assim, grudando, assim Porque ele dá, sabe aquela coisa Você vai ser assim, ó Eu não sei se eu tô sendo didática o suficiente Pra que vocês possam entender Mas ele dá aquela grudadinha se tu encostar Se tu deixar só ele na pele Uma coisa Essa é a minha impressão E eu fiquei o dia todo com ele E essa é a minha consideração Sobre ser sequinho, tá? Se tu tá procurando Ele tem fator de proteção 50 Mas ele não é um protetor Ele é um hidratante Vale lembrar Eu fiz a louca, a vida louca, né? E fiquei esses dias sem passar o protetor por cima E eu ainda não posso dar o feedback De como ele se comporta por baixo de um protetor solar Mas eu acredito que não vai dar grandes interferências Com relação ao usá-lo antes da maquiagem Amei, simplesmente Porque como eu falei pra vocês que ele deixou a minha pele muito bonita Apesar de assim, ah, eu fiquei o dia todo com ele sem nada, né? Ele ficou com essa coisa, esse grudinho assim Não ficou totalmente absorvido pela minha pele Mesmo a minha pele sendo uma pele normal Ele ficou com essa pele assim, bonita Hidratada, radiante Tá? Não me incomodou em nada Mas foi esse grudinho Só pra fazer vocês entenderem, né? Quando eu usei maquiagem por cima O acabamento da maquiagem ficou maravilhoso Eu amei, fiquei apaixonada A maquiagem durou super Eu gostei muito Ele realmente faz um papel de primer na minha pele Eu tive essa impressão Como eu estou usando há alguns dias Ah, dizer pra vocês que eu senti que uniformizou o tom da minha pele Não posso dizer Porque, por exemplo, hoje eu estou sem base Essa aqui é a minha pele Eu só passei o quê? Corretivo Selei aqui Testa corretivo Com pó e blush A minha pele é essa Então, assim, eu não posso dizer pra vocês Ah, uniformizou Porque eu não tenho grandes problemas O meu maior problema com a minha pele É a região das minhas orelhas Que são mais escuras E que é o, sabe O que mais me incomoda, né? Por isso eu uso mais corretivo Enfim O que mais que eu tenho pra falar sobre esse produto? Bom, gente Eu gostei demais dele Não posso garantir que ele vá funcionar super com a pele oleosa Mas, se tu for aquela pessoa de pele oleosa Que se maquia todos os dias Independente de qualquer coisa Passa aí antes da maquiagem Que vai dar um super resultado Até porque ele é um produto de múltiplo benefícios A vitamina C concentrada da Avon Eu sinto que ela dá um resultado bom também Só que é necessário passar o hidratante por cima Porque ela é só a vitamina C concentrada Aqui ele é um hidratante que contém vitamina C Ou seja, é um pouco diferente Mas é um produto muito diferente Se tu não quiser passar várias coisas Vale investir nesse tipo de produto Porém, não use só ele, tá? Sem protetor solar Porque ele precisa de protetor solar Ah, mas sem fator de proteção 50 Tem Mas só é considerado protetor solar Se a Avon visa regularizar com o protetor solar Assim ele não é protetor solar Ele é um hidratante com fator de proteção Logo, precisa passar o protetor solar por cima Não sei se foi muito clara Mas é isso Minha opinião Produtinho topíssimo Gostei demais Mas não é um produto que realmente deixa a pele super sequinha Tá? Não, não sinto Não sinto isso Inclusive, meu dorso da mão está grudentinho Ah, diz que deixa a pele visivelmente mais hidratada após 3 dias de uso Acho que isso nem uma coisa a se considerar Porque qualquer hidratante que tu vá usar direitinho Na tua rotina, com 2, 3 dias de uso Tu já vai sentir a tua pele mais hidratada Mas é um hidratante muito bom Deixou um acabamento muito bonito Tapou os poros Tem cheirinho gostoso É um produto muito de benefício Tem vitamina C Só benefício Com certeza vai agregar e muito na sua rotina E é um produto que vale a pena sim comprar Principalmente se tu ainda não tem nenhum produto com vitamina C É bem legal de inserir na tua rotina E esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo grande E até o próximo vídeo Tchau